Almoço marca o aniversário de 44 anos do Alcoólicos Anônimos em Xexerê. Olá, eu sou o João Vitor Araújo, jornalista do Canal Ideal, e trago esse assunto para o nosso direto da redação, com o oferecimento de Ferrade em Xexerê, do Piso ao Teto Negócio Concreto. O grupo conhecido como AA tem como principal objetivo libertar as pessoas do vício no álcool. Um dos membros do grupo esteve aqui na redação do Canal Ideal para falar mais sobre o assunto. Dizer que Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas forças e esperanças a fim de resolver seu problema comum, que é a doença do alcoolismo. O AA não está ligado a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não entra e não combate quaisquer causas. O propósito primordial do AA é nós nos manter sóbrios e ajudar aquele doente que ainda sofre e que não está conseguindo ajuda. Lembrando que o alcoolismo é uma doença biopsicossocial. Ela ataca a mente, o corpo e o meio. Qual é o meio que eu me refiro? Qual é o primeiro meio, a primeira sociedade? A família. A família sofre e adoece tanto quanto o doente. Ela começa a mentir, ela começa a manipular para omitir a doença do familiar. E isso só agrava. Ela é uma doença lenta, progressiva, incurável e fatal. Infelizmente não há cura, a medicina não tem cura, não há medicamento. O que nós temos são as clínicas tentando recuperar. E se a pessoa volta e não vai para um grupo de autoajuda, ela recai logo em seguida. Ela volta a beber tanto ou mais do que quanto antes dela ser internada. Então, lembrando sempre, as reuniões são segundas e sextas-feiras, em cima do Salão Paroquial da Igreja Matriz. Na segunda-feira tem o Grupo Alanon. O Grupo Alanon é para familiares, para eles aprenderem a conviver com o doente alcoólico. O meu caso, veja bem, eu perdi uma família linda e três filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa e linda. E o meu emprego de 26 anos, que eu pensei que só acontecia com os outros. Quem que me aconselhava a diminuir a bebida? As pessoas que me amavam. E eu não escutava. Então, você veja, a pessoa chega num ponto que ela vai para a sarjeta. E o Grupo do A nada mais é do que uma terapia de grupo. É uma terapia de grupo sem profissional. É um doente alcoólico conversando com o outro. Dizendo como passou o dia, pegando força para no outro dia mais 24 horas. Porque o programa do Aiv está o primeiro gole a cada 24 horas. Então, o A de Xancherê completa 44 anos no dia 14. 14 de 1 de 79, salvando vidas. O A está em mais de 180 países. Estado de Santa Catarina, todo o estado, todo o Brasil. São grupos simples. Convidar a sociedade, venham conhecer. Venham lá tomar um cafezinho, um chimarrão, para ver como é que funciona. Não precisa falar nada, não precisa fazer nada. Escuta um companheiro contando da vida dele. Vocês podem nos ajudar para essas pessoas que estão sofrendo. É mais fácil vocês, que não são um doente alcoólico em recuperação, do que nós tentarmos. Porque a gente tenta, tenta, mas é difícil. Até a pessoa não aceitar e se olhar no frente do espelho e não aguentar mais aquele ser humano que ela está vendo, ela não para. Ou presídio, hospício ou cemitério. E suicídio. É um alto índice de suicídio. O alcoolismo e a dependência química, infelizmente. Como é que a gente sabe se alguém tem algum problema? Isso é a resposta minha, não é baseada na ciência. Bebeu, usou outro tipo de coisa, alterou o comportamento, tem problema. Procure ajuda, o quanto antes. Ou se ficou eufórico demais, ou se deprimiu, é porque você tem problema. E é progressivo. O organismo, o corpo humano vai pedir cada vez mais. Seja álcool, seja droga, seja medicamentos, barbitúricos. E ali vem todo aquele emaranhado de coisas ruins e que causam todos esses problemas que nós temos. E esse foi mais um Direto da Redação, trazendo informações para você. Canal Ideal, conteúdo com credibilidade. Legenda Adriana Zanotto